Na cidade de Patinga, a campanha de vacinação contra a paralisia infantil foi prorrogada. Aproximadamente 30% do público-alvo ainda não foi levado para ser vacinada. Tem que melhorar isso aí. A prefeitura alerta que pais ou responsáveis não baixem a guarda. A reportagem vai falar sobre isso. Pode balançar. Morgana sempre manteve a vacina dos filhos gêmeos em dia. Os dois têm 5 anos de idade e estão imunizados contra paralisia infantil. Dá uma segurança para a gente de saber que, além de não correr o risco da criança adoecer, a gente vai estar lutando para erradicar a doença que tem reaparecido por falta de baixa adesão da vacinação. Mas o índice de cobertura vacinal ainda está baixo no município de Patinga. Por isso, houve a prorrogação da campanha até 21 de outubro. A meta da Secretaria de Saúde é imunizar 95% das crianças menores de 5 anos de idade. Este enfermeiro acredita que a baixa adesão pode estar relacionada à erradicação da doença no Brasil. Nós não temos ainda caso atualmente de polio circulando no Brasil. Por isso, alguns pais acreditam que talvez não precisem vacinar. Mas aí que está o perigo, né? A gente não tem casos da doença hoje no país justamente porque em anos anteriores, a cobertura vacinal estava muito alta, estava muito boa. De 4 anos para cá, a gente tem notado que a cobertura tem caído e este ano está muito baixa. Aí sim vem o perigo, né? Se a cobertura vacinal está baixa, o risco real da doença acontecer no Brasil é grande. Em Ipatinga, 70% das crianças menores de 5 anos já foram vacinadas contra paralisia infantil. O público-alvo no município é de 12 mil e 400 crianças aproximadamente. Mas até o momento, cerca de 8 mil doses foram aplicadas. Para atingir a meta estipulada, a Secretaria de Saúde criou estratégias para chamar a atenção dos pais e responsáveis sobre a importância da vacina contra paralisia infantil. O contato, segundo o enfermeiro, é feito pelos agentes de saúde e até pelas escolas. A gente tem reforçado a questão dos professores também, orientar os pais a necessidade da vacinação. O município tem algumas unidades de saúde que tem o horário estendido à noite, né? Além, depois das 4 horas, que é o horário habitual da unidade funcionar, algumas unidades de saúde tem um horário estendido no horário da noite, que os pais que trabalham podem trazer nesse horário. E também algumas unidades de saúde tem funcionado aos sábados na campanha de vacinação, para que a gente possa conseguir bater essa meta. A vacina contra paralisia infantil está disponível nas 21 unidades básicas de saúde de Ipatinga. E Narjara não perdeu tempo. Tirou um tempinho no trabalho para levar o João Marcos, de 3 anos, para ser imunizado. Mamãe consciente, estamos aí na campanha e realmente, né, aproveitei a oportunidade do meu dia de folga hoje para trazer o João para vacinar. Qual o incentivo que você dá para os pais para trazerem os filhos? Então, que não perca essa oportunidade, porque eu acho que a vacina é fundamental, ainda mais nesse tempo de pandemia, nesse tempo em que os vírus, né, as bactérias estão cada vez mais fortes e resistentes, e os nossos filhos estão indo cada vez mais cedo para a escola. Então, é fundamental eles se vacinarem. Com certeza, né? e aí